O ANEL DE VALENTINO Este anel possui uma joia chamada de olho de tigre, incorporado, e pretenseu a uma das maiores estrelas do cinema. Rodolfo Valentino, uma grande estrela de Hollywood. O astro morreu de uma úlcera perfurada, e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo, e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria, e morreu dentro de seis anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele revelou colocar o objeto entre os dedos, e em uma semana depois, foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar na mão de outro dono, que também morreu. Em seguida.